LALALA YALALA LALALA YALALA YALALA Hoje ela volta Hoje ela volta e me faz recordar Os beijos ardentes a vooar A minha face ela foi a grande amada Será que vai voltar a ser paixão Hoje ela volta e me faz recordar Os beijos ardentes, a luz do ar Na minha força ela foi a grande amada Será que vai voltar a ser paixão Sofrimento não quero não Foi ruim em passar Todo esse tempo perdido Não sei até hoje como sobrevivi Se quer ficar ao meu lado Que seja com a turma do passado Traga alegria e receita para ser feliz, feliz Se quer ficar ao meu lado Que seja com a turma do passado Traga alegria e receita para ser feliz Hoje ela volta, hoje ela volta e me faz recordar Os beijos ardentes, a luz do ar Na minha infância ela foi a grande amada Será que vai voltar a ser paixão Sofrimento não quero não Foi ruim em passar Todo esse tempo perdido Não sei até hoje como sobrevivi Se quer ficar ao meu lado Que seja com a turma do passado Traga alegria e receita para ser feliz, feliz Se quer ficar ao meu lado Que seja com a turma do passado Traga alegria e receita para ser feliz 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 Tchau.